Fala galera do canal, tudo bem? O Santos volta a campo na sexta-feira 24, diante do América Mineiro na Arena Independência, às 21h30, horário de Brasília, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Série B 2024. Fábio Carilli, durante o início da competição nacional, encontrou os 11 titulares do Peixe, mudou poucas vezes a escalação. Entretanto, no meio de campo, o treinador não pode contar com João Schmidt, que possui um entorce no tornozelo direito, se torna desfalque pela primeira vez na temporada. Sem o volante à disposição, Carilli deve escalar Rincon entre os titulares, segundo informado pelo Diário do Peixe. Dessa maneira, o camisa 8 será escalado entre os 11 iniciais pela primeira vez no Brasileirão Série B 2024. A princípio, Tomás Rincon fica ao lado de Pituca, que também se firmou entre os titulares do Santos. Por outro lado, o venezuelano atuou em 18 jogos na atual temporada, sendo titular em três oportunidades diferentes. Diante de Ponte Preta e Brusque, Rincon permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. A última vez que entrou em campo foi no dia 11 de maio, na derrota por um x-0 contra o Amazonas FC. Com o objetivo de permanecer na primeira colocação da competição, o Santos deve entrar em campo com João Paulo, JP Schermonte, Gil, Joaquim e Escobar, Tomás Rincon, Diego Pituca e Juliano, Wesley Patati, William Bigordi e Otero. Atualmente, o Departamento Médico do Santos segue com um número considerável de atletas, incluindo Guilherme, Júlio Furche e João Schmidt, o mais novo entre os lesionados do Peixe. O América Mineiro, adversário da sétima rodada, ainda não perdeu. A campanha conta, até o momento, com três vitórias e três empates, está na quarta posição, com 12 pontos somados.